Um mês o tempo voa, eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto, mas eu ainda sou Pequeno demais, viu? Três meses e o tormento, esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Vê, se aquieta o coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas Mas por favor me deixe ficar E se por um acaso eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim tristinha Eu já sei que eu amo você Quatro meses tempo Eu te imploro paciência Eu vim do céu por causa do amor No quinto faltam quatro Eu aposto que os presentes Já tão vindo em rosa ou azul E quando chega o sexto Todo mundo já vê Que você não anda sozinha No setem eu já tenho Lencinhos com meu nome Desculpa pai, mas ela é só minha Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim tristinha Eu já sei que eu amo você Oitavo mês aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa Adoro, choro a gente Desculpa você ter que sangrar E por mais uns anos Você vai fazer planos Pensando se eles servem pra mim E eu vou te acordar Bem de madrugada Você vai me amar mesmo assim O meu primeiro passo Vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia É só a tua voz Que vai poder me fazer dormir E no final do dia É só o que você quer E no final do dia é só o meu primeiro passo A gente não vai poder me fazer dormir E no final do dia é só a tua voz A gente não vai poder me fazer dormir E lá tá tudo bem A gente não vai poder me fazer dormir Tchau. Obrigada. 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 Obrigada, mãe. Eu, quando veio o Dia das Mães, eu pensei em dar um presente pra Franca e homenagear um pouco das mães que tem aqui. Um pouco das mães são guerreiras, algumas solteiras que vão ter que criar com seus filhos sozinhas, outras já casadas, com seus filhos adultos, crianças ainda, bebês engatinhando ali ainda. E uma das partes, não podia faltar você, porque você, mesmo com meus defeitos, você está ali acordando comigo sempre, todo dia, nós dois batalhando ali na vida, me ensinou a ser muito honesto, e eu queria agradecer você por esse dia e representar sua homenagem. Muito obrigado. Eu queria agradecer. Fico que você é. Essas mães, essas mães não sabiam quem que a senhora é. E ainda assim compartilhou um pouco do amor delas com a senhora. E agora eu queria que a senhora também compartilhasse um pouco do seu amor, dando a cada uma delas uma rosa. Parabéns. 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 Pois sabe, estou dormido, se for arrependimento, por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha, eu já sei que eu amo você Música